Olá, voltamos com o Boletim de Hora em Hora, Peripê. Até o dia 9 de novembro, Aracaju cedia os Jogos Universitários Brasileiros. Um dos maiores eventos esportivos do país promete movimentar a economia sergipana. Milhares de esportistas estarão em Aracaju para competir em diversas modalidades coletivas e individuais. Todos estarão hospedados e também vão consumir, o que significa dinheiro girando na cidade. Vai aumentar o gasto da população, o poder aquisitivo aumenta, logo a população, principalmente nesse período de final de ano, vai gastar um pouco mais. Temos uma rede hoteleira capaz de suportar um evento dessa magnitude e a gente espera que com os jubes, outros grandes eventos esportivos também venham a acontecer na nossa cidade. A Aracaju, o Estado de Sergipe, fará a melhor edição dos Jogos Universitários. Essa edição número 62, nos preparamos há um ano. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Boletim de Aranhola, Peripê. Até já!